É isso aí galera, vamos dronear aqui agora, nós estamos aqui no Jardim Santista em Mauá, né? Divisa com Ribeirão Pires, né? Não, aqui já é Ribeirão Pires. Já é Ribeirão Pires, aqui sim, né? Então, é divisa, vem de divisa de Mauá com Ribeirão Pires, pertence a Ribeirão Pires, no caso. Então nós estamos aqui, ó. Tá ventando muito, ó. Mas vamos lá. Isso, eu vou dar uma virada nele aqui, ó, pra pegar uma imagem nossa aqui, ó. Só que o solzão tá ao contra agora, né? Então vamos lá, vamos... Olha isso, agora dá pra ver aqui, ó, os três patetas aqui, ó. Estão descendo aqui, ó, só pra mostrar onde a gente tá aqui, ó. Não alto do morro mesmo, a gente sabe que aqui em Mauá, em Verão Pires é cheio de morro, né? Mas agora a gente vai dar uma voltinha, vamos virar aqui, ó. E vamos dar, vamos ver se a gente não chega ali numa parte do Rodanel, ali, né? Tá, olha lá, toda a mata aqui, né? Isso aqui é Mata Atlântica, Luiz? É, Mata Atlântica. É, então, é tudo... Isso, é tudo preservado aqui, né? Inclusive, pra construir esse Rodanel aí, deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho, né, Luizão? Aquelas montanhas que você tá vendo lá, onde lá já é, pertence à Serra do Mar, já. Ah, tá, é legal. É, porque aqui é alto da serra, né? Aqui é alto da serra, aquelas montanhas ali, daquele lado você vai sair lá em Suzano, e de lá você vai em Mogi Bertioga, por lá. Ah, legal. É bom assim ter... E lá tem a Serra de Mogi. Legal, tem a localização. Você vai sair na Rio Santos. Legal. Aí eu já começo a pedir aqui, né? Deixa um like, deixa um like aí, né? Dá um joinha, assiste o vídeo até o final, né? E vamos lá, a imagem aqui é gostosa. A gente tá acostumado a pilotar lá pro interior, né? Lá em Araras, Limeira, mas aqui a gente tá... A gente tá aqui no... Vamos falar que faz parte do ABC aqui, né? Ribeirão. Ribeirão Pires, né? Faz parte da Grande São Paulo aqui, né? Então a gente tem ali, ó... Essa é a pista do Rodo Anel, né? Um trecho do Rodo Anel que passa por Ribeirão Pires. Passa por Ribeirão Pires. Então, ó, vou dar um giro aqui, ó. Também na extensão desse Rodo Anel. Olha lá, Alisson. Da direita, no Rodo Anel, da direita pra esquerda, É sentido São Paulo. São Paulo. E o Rodo Anel do lado de lá, sentido direita pra esquerda. Esquerda pra direita. Esquerda pra direita. Não, esquerda pra direita é São Paulo. Direita pra esquerda é sentido... Zona Leste, lá, né? Zona Leste. Zona Leste aqui de São Paulo, né? Então, a gente tem aí, ó. Tá vendo? Vamos dar uma subida aqui. Nem eu. Olha lá, mas ele tá aqui, ó. Nós estamos a 500 metros de distância, com 20 metros de altura só. Tá a 25 agora. Tá aqui do nosso ponto. Do nosso ponto, isso. Você não vai conseguir ver. Isso aí você tem que se localizar aqui pelo celular, tá vendo? Tá, não. Beleza. Ó, então a gente tá vendo aqui, ó. A gente tá com 12 satélites. O sinal de rádio e o sinal de transmissão tá bom, né? Então, a gente tá indo um pouquinho mais, ó. Baixando a câmera aqui, ó. Tá vendo? Você passa bem em cima ali do Rodo Anel, tá vendo? Ah, tá. Já tá vendo. Tá vendo? Esse é o trecho que eu vou fazer. E tá indo, ó. Nós estamos a 600 metros aqui desse ponto, né? E agora a gente dá um giro aqui, ó. Ó, tá lá, ó. Tá vendo? O sentido de São Paulo que você falou, né? O sentido de São Paulo. E o sentido do Anoeste. Isso. E agora a gente já tá passando do Rodanão. É, tá pra lá. Pra lá do Rodanão. Pra lá do Rodanão, nós vamos ver a... Que bairro é aquele ali? Esse daqui eu não me lembro o nome. Mas não é... Mas o de lá, aquele bairro é o Santa Luzia. Peraí, qual seria esse aqui? Esse aqui seria o bairro Santa Luzia. É, lá. E esse aqui é outro nome. Aham. Esse aqui é pérola, não é pérola? É, eu lembro. Acho que a gente tinha um evento lá uma vez e parece que a gente tinha. Então, ó, Luizão, nós estamos lá a 700, 800 metros. 800 metros. Ah, é, tem na igreja do Pilar também. Isso, mas aqui já deu, dá pra gente ver bem, né? Eu vou dar uma subida nele aqui e vou dar uma virada. Talvez eu vou ter que mexer no balanço de branco, porque vai ficar contra o sol, né? Olha só o Rodanão, que coisa linda aí, né? É, ele passa bem só pelo alto, pra fazer. Depois, ali na frente, que ele tem um túnel. Isso. Quer ver? Eu vou dar uma mexida aqui no balanço. Então, vamos ver se eu consigo melhorar a risa. Não, é, é menos três aqui. Agora vamos subir. Ele tá parado. Não, não, ele tá seguindo em direção ao Rodanello, lá, no sentido do Amuleste. Ah, tá. É, não, aqui escurece. Então, eu vou deixar ele no meio termo mesmo. Aqui, isso. Agora vamos... Eu vou pedir pra ele voltar aqui, pra gente pegar essa igrejinha. Onde você falou que tem a marcha de igrejinha, né? A lá de Cadeira. Tá, então nós estamos indo pra aquele lado, isso? A igrejinha do Pilar. Isso, a gente tá indo pra aquele lado. Então, ela é depois do Rodanello, né, avó? É. Aí nós estamos a 800 metros. Isso, é isso aí. Olha lá, a igrejinha tá bem lá em cima, lá, ó. Você tá vendo ela aqui? Isso, exatamente. Então, a gente vai indo lá, ó. Estamos com 800... Estamos com 850, 60 metros. E vamos lá, vamos chegar. Vamos ver se ele chega lá. Qualquer coisa, ele... Se ele perdeu o sinal, ele dá um recrame de nome e volta pra cara. Vamos chegar... Chegar bem próximo, né? Não, no vídeo aqui... Não, então. Por isso tem que ter que ter o FPV, né? E é ruim pra eu estar assim, né? Ah, aqui teria que estar com um guarda-chuva, né? Isso, é... Precisa preparar o equipamento, né? Um guarda-chuva aqui. Você vai fazer a samba. Vai aí. O Rodolfo é pouca sombra. Rodolfo, faz assim, ó. Puxa mais pra junto de você. Aí, aí. Aí dá o clarão do céu lá, né? Isso, então. Vamos lá, ó. Nós estamos indo lá naquela... Aquela igrejinha. Tá vendo? É, igreja do Pilar. Ali, antigamente, que era show sertanejo. Não, era 1º de maio que era quando mora a festa do Pilar. Isso, até que ele tá indo bem, né? Tá com um quilômetro. Tá com mil e mil duzentos metros aqui. Ele vai até 5 mil, né? Não, mas aí tem que ver que tem umas toas ali. Com a altura que ele tá, não tá mais alto que as toas. Tá, ele tá com 50 metros de altura partindo do nosso aqui, né? Ah, do nosso nível. Isso, dá um meio partindo aqui. Ah não, a altura tá... Porque se eu descer, é menos, ele dá negativo aqui, entendeu? Ah, tá. Abaixo do nosso nível. Isso, abaixo do nosso nível. Então, ele tá com 200 metros e eu configurei a velocidade dele a 5 metros por segundo, né? E equivale a uns 10 quilômetros por hora. Você consegue olhar o Rodoanel pra lá? Parece que ali tem um túnel que entra ali, entende? Ó, então eu vou jogar a imagem do Rodoanel. Ele tá lá. Porque ali era pedreira. Ah, é, olha lá. Tem um túnel lá. Tem um túnel, exatamente. Isso. Exatamente, porque ali era pedreira. Aí, agora aqui... Olha lá, aqui a montanha já tá mais alta que ele, tá vendo? Então, ali, na onde tem essa entrada do túnel, é onde nós ia filmar lá, que é a Santa Luzia. Ah. Aí, ele passa por baixo dos terrenos de Santa Luzia lá. Mas é, olha, a imagem dele é muito bonita aqui, né? Você pegando estrada, Rodoanel, igrejinha. É. Nossa, a igrejinha parece que o Rodoanel tá longe, né? Tá, tá longe. Tamo indo lá, ó. Tamo indo na direção dela. Não, você não vai conseguir ver, não. O Rodoanel tá 1.600 metros. Aí, perdeu o sinal agora. Ele deu um retorno de Rodoanel sozinho, tá vendo? Ele vai vir pra cá. Aí, ele vai... Olha lá. Tá vendo? A pista agora vindo, ele tá vindo de lá pra cá. Mas ele perdeu o sinal, ele vem até aqui ou ele vem até aqui? Não, ele vem até aqui, se eu deixar, eu posso cancelar. Ah, tá. Aí, deixa ele vir. Aham. Ah, é, lembrando, eu gosto de lembrar, assim, em todos os vídeos, que esse drone aí é um FIMI X8 SE, né? E esse ali é o 2018, né? Porque o 2020 já tem umas melhorias, né? Mas esse aí é o 2018. Então, é só pra gente saber o equipamento que eu tô usando aqui, né? Ah, tá. O que as pessoas conhecem aqui. É, aqui na Vila. É, lá do mercado. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque, assim, eu tenho de bateria 51%, 50% e agora ele tá, ele tá voltando contra o vento, então ele vai usar mais bateria do que ele foi. Ah, entendi, entendeu? Tem essas, tem essas jogadas aí. Tá vendo, já baixou pra 48% da bateria, mas ele tá só a 600 metros, com 50 metros de altura. E aí, ele tem... Daqui a pouco a gente vai ver, espera aí. Isso, daqui a pouco você começa a escutar o barulhinho. Tá vendo? Ah, eu já tô vendo, né? No meio daquela nuvem ali, ó, tem um ponto branco lá, ó. É difícil ver ele, porque, olha lá, mas ele tá vivo. E o meu óculos é meio... Olha, no meio da nuvem, daquele ponto branco lá, um pouquinho pra cima. Olha lá, tá vendo ele, mano? Ali, ó. No meio da nuvem branca ali, o pontinho branco lá. De cima ou pra baixo? Ah, bem em cima. Olha lá, olha lá. Agora ele entrou na parte mais clara, agora ficou mais difícil de vir. Tá vendo, hein? Agora é... Olha lá, ó. Ah, agora eu vi ele. Tá vendo, né? Vem na direção da cabeça ali. Agora ele vai entrar na parte azul, vai entrar na parte azul ali. Olha lá. Aí, né? Como é que ele vem? Não, tá vendo? Aí, aqui, em cima, tá vendo, Zé? Na parte azul aqui, ó. Tô dominado, né, cara? Aí, agora tá aqui em cima de mim. Ah, agora eu tô vendo, ó. Ah, eu tava olhando lá, na ponta da coisa. Ah, agora... Agora eu tô vendo ele aqui, ó. Ele está aqui em cima. Eu acho que ele tá no difícil. Ele vai deixar assim, um pouquinho mais pra lá. Ele tá... De repente, ele vai entrar numa barca de maquiagem. Ah, ele... Dei mais e ele subiu. Isso, agora ele... Agora eu cancelei o retorno de Roma. Ah, eu tô mostrando aqui, Luizão. Nós estamos olhando pra lá, pro centro de Mauá. Você tá olhando pro centro. Aí eu vou dar um giro aqui, ó. Vamos dar um giro. Só pra gente dar uma... Depois dar uma reconhecida na área aí. Aqui, ó. Aqui, meu filho. Aqui pra cima. É isso. Olha lá, ó. Viu? Tá bem no alto, Luizão. Aqui na minha cabeça. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Meu Deus do céu. Você viu? Você viu? Você viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.